O Pinóquio da Disney, que esse Pinóquio não é da Disney. Ah, não é da Disney. Não é da Disney. E pode, tá podendo isso aí? Cara, é de Guilherme Del Toro. Já, na verdade, já não deve ter mais... E esse cara é foda, tá? E ele faz filmes em Stop Motion. Pra quem não lembra de Stop Motion, Stop Motion é a fuga das galinhas. Linda. Stop Motion é a fuga das galinhas. E a... Bicho, olha, eu vou deixar o... Parece uma galinha. Eu posso mandar o link pra você depois, pra você deixar o link aqui pras pessoas verem o make-off desse negócio. Irmão, é um trabalho lindo, de anos, de 10 anos, os caras pegando o bonequinho assim, ó, e animando um por um por um. Perfeito, perfeito. Próximo filme aí, que eu assisti, tem umas críticas muito bacanas, né, da galera em si, que é Pinóquio. Que não é o Pinóquio da Disney. A capa é linda. A capa é linda por quê? Tem uma diferença. É filme ou série? É um filme de duas horas também. Eu trouxe umas paradas aqui, que são comparações entre o Pinóquio da Disney, que esse Pinóquio não é da Disney. Ah, não é da Disney. Não é da Disney. Ele pode? Tá podendo isso aí? Cara, não sei. É de Guilherme, ele é o touro. Já, na verdade, já não deve ter mais... E esse cara é foda, tá? E ele faz filmes em Stop Motion. Pra quem não lembra de Stop Motion, Stop Motion é a fuga das galinhas. Linda. Stop Motion é a fuga das galinhas. Bicho, olha, eu vou deixar o... Parece uma galinha. Eu posso mandar o link pra você depois, pra você deixar o link aqui pras pessoas verem o make-off desse negócio. Irmão, é um trabalho lindo de anos, de 10 anos, os caras pegando o bonequinho assim e animando um por um por um. É maluco, né? Perfeito, perfeito. Caralho, Léo. E aí, esse filme, não é um filmezinho do Pinóquio lindinho. Irmão, é um Pinóquio boladaço. Gepento bebaço. Que maravilha. Porque o Gepento era um pai que batia no filho de madeira. Na verdade, é porque o Gepento doidão de LSD, eu vou achar aqui que ficou bacana. Os irmãos Green, os irmãos Green que faziam muito história assim, né? Que era uma coisa, depois virou outra. Não, esse cara, esse Guilherme Del Toro, ele tem uma série muito foda também, que é o Gabinete de Curiosidades dele. E ele é foda, tá? E vou te falar uma parada. É porque é o seguinte, o Pinóquio da Itália, ele é educativo. Ele é, ah, você não pode fazer isso aqui, você tá mentindo, pá, pá, pá. Tem que ser um bom menino. Já o Pinóquio do filme, ele já é um moleque respondão, irmão. Tá ligado? Ele quer fazer as próprias paradas. E esse Pinóquio, ele se passa em 1930. Ah. Na Itália fascista. Então, é o filme inteiro, se reverencia o fascismo. Eles fazem o símbolo, a parada que eu não vou fazer aqui, porque eu fiz sem querer. Alô, monarque. E ele, ah, mas o filme também faz bastante. Concela só ele, gente. E eles, que... Só ele que é, ninguém mais é. Eu tô dando uma parada aqui, que tipo assim, se passa na guerra de 1930. Sim, sim. E que a Itália dominou, o fascismo ali era pesado. Irmão, é um filme que não é um filme infantil. Maluco, é um filme, assim, dramático. Pesado. Pesado. Tem que ver hoje. Interessante. É muito bom, é muito bacana. Tem outra parada bacana também, que é a produção da Disney, da Netflix. É o seguinte. Da Disney, é um bonequinho, um bonitinho, né? Ha, ha, ha. É infantil, né? É infantil. Perfeito. Este já é um boneco já... Pela foto que vocês viram aí, é um boneco já inacabado. Porque no início, que é o início, não é o final ali. O Gepetto, a história é a seguinte. O Gepetto perde o filho dele na guerra. Uma própria bomba da própria Itália cai. E aí, o filho dele morre. Então, ele criou o... É uma história também velha, que todo mundo conhece. E aí, ele cria o... Eu não conhecia, não. Minha mãe já disse que eu não sou todo mundo. Eu não lembrava o que tinha pedido o filme, não. Independente é isso. O Ginoca era um bonequinho que queria ser um menino de verdade. Na minha cabeça, só isso. Só que, neste filme, eles deixam bem claro que ele não é um boneco de verdade. A minha era um boneco. Mas o boneco, o Pinóquio, pra você ter noção, ele morre várias vezes. Olha que doideira. Ele leva um tiro. Gente, esse... Não veja. Spoiler, galera. Se você tiver menos de 18 anos. Não, é pesado. É na guerra. O cara, o principal, morre várias vezes. Não é uma só. Mas é explicativo. Porque, tipo assim, o Pinóquio... Ele é mentiroso também? Não, com certeza. A história, ela é por isso. Mas o Pinóquio, da Disney, ele é bonitinho, ele é perfeito. E aí, o Geppetto, ele entra no negócio de bebida, pá, 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 pá. E aí, porra, dá claramente que você vê que ele tá bêbado e já saco cheio. Então, ele cria um Pinóquio imperfeito, sabe? É um boneco com cabelo, igual na foto que tava. O cabelo tá terminado. Ele só tem uma orelha, sacou? A boca tá aqui, ele... Então, é um filme muito bacana. Não tem aquela magia de fada. Não, é Disney. É uma parada mais espiritual do caralho, sabe? Tipo, muito louco, muito louco. A pintura é muito boa. Tem gente que não gostou porque é muito acostumado com o Pinóquio da Disney. Sim, a coisa é romantizada. Romanta, romantizada. Mas diz que você falou, né? Da romantização, da infantilização dos filmes. Tem outro filme também que a gente acha que é uma parada bonitinha, mas quando você vai assistir, você fica chocado, que é O Labirinto do Fauno. Não sei se vocês já assistiram. Sensacional. Gente, esse filme você assiste, você fica assim... Gente, eu pensei... Era só uma criança, no começo, eu não entendi nada. Inclusive, foi a primeira vez que eu vi um filme mostrando uma agressão no rosto e mostrando a agressão. O cara, ele pega aquela garrafa, em um momento lá que eu não lembro quem, pega uma garrafa e começa a socar no nariz do cara e a câmera mostra ali o nariz do cara desfigurando. Foi a primeira vez que eu vi aquilo. É terrível. É horrível. Eu assisto assim, esses filmes. Só pra finalizar aqui, quem vai assistir isso aqui depois, eu corto alguma coisa aí, comenta aí no negócio. Claro, mano. Ela diz, ah, Ale, pô, se você tiver opinião contrária, joga aqui, se assistiu, se não assistiu também, comenta. Pode falar mal que a gente gosta dos que falam mal. É isso. A gente é motivado pela crítica. Tchau. 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 Obrigado.